Legal galera, a gente passando toda essa turbulência desse coronavírus, pedindo para as pessoas ficarem em casa e recomendando para que ninguém saia, só saio necessariamente. Vou dar uma dica aí para você que tem uma piscina em casa e queira manter seu braço em dia aí, já que não está podendo entrar no mar, nem pegar onda. Peguei uma prancha velha minha que eu tenho aqui em casa, cordinha normalmente. Olha só que bacana. Você vai pôr a prancha na água, prende a cordinha aqui, em preferência um chapéuzinho, uma camisa de lycra ou passa um protetor e tenta na prancha normal. Prancha normal como se você estivesse no mar, esperando uma onda ou tivesse que remar. Olha o exercício, igualzinho que você está na praia, pegando onda. Olha a tranquilidade. Você pode fazer 10 repetições desse jeito aqui, durante 1 minuto. Quando faltar 10 segundos você dá um tiro forte. Sabe aquele tiro que você dá forte quando você vai pegar uma onda? Você faz essa repetição 10 vezes todo dia, você vai ficar com o braço em forma, que é o que mais a gente precisa quando a gente está sem pegar onda. Quando a gente volta, o que mais necessita é o braço. A perna a gente não cansa tanto, a gente sente muita dor aqui. Então, se você tiver uma piscina dentro de casa, vai te ajudar muito a te manter em forma para quando você voltar, acabar toda essa turbulência dessa doença aí que está atingindo o Brasil e o mundo. A gente volta a pegar onda. Valeu galera, boas ondas. Vamos remar, vamos manter o braço.